Bom dia, pessoal! Acabou de chegar da colheita, né, Bá? E eu acabei de chegar também, ó, já tô fazendo aqui, ó. Ó a mesa nova da Bá, né, Bá? É, né? Gostou? Tá muito alta pra você? Não, tá bom. Dá pra mexer ali no pezinho, regular a altura. Ó a mesa nova da Bá. Gente, é a primeira vez que a mesa tá limpinha assim, né? Depois vai tá cheio de garacotá, né, Bá? Ó, já tô fazendo ekimandio aqui, ó. Bá, vai colocando pra mim aqui. Farinha. Quantas são as receitas? Fiz dez. Ai, ai, ai. Dois dez? Ancão não tem pra dez, não? Tem, Bá. Tem mais ali no freezer? Sabe que tem? Tem. Eu vi, tá tudo já cheio de bolinha lá no freezer. Ah, aquele é pra não... Ah, faz tudo. Mais difícil é fazer... ficar ekimandio. Tá louco. E a ekimandio? Eu ia fazer uns dois ou três receitas? Ah, se vai fazer, já faz um monte, não é, Bá? Tá louco. Vai sobrar. Vamos ver. Nossa senhora. Ah, e tem mais ancô aqui, ó. Ancô? Nesse geladeira aqui. Tem? Tem. Ancô preto? Vai dar e sobra, Bá. Não, de feijão carioca. É? Mas aí, gente, hoje a gente tá com preguiça de ligar o forno a lenha. Vamos fazer no forninho mesmo. Ah, mas acho que é bom. Não, a gente já fez ali no forno, Bá. Não, mas é bastante? Não. Rapidinho, você vai ver. Tá louco. Ah, Bá, já que vai fazer, já faz bastante. Vai fazer duas receitas, vai dar o quê? Sem ekimandio só? Então, eu vou vender o resto, tá bom? Eu deixo duas receitas pra Bá, e aí o resto eu vou vender, hein? Ó, mesa nova da Bá. Ó, enquanto eu tô fazendo o ekimandio, A Bá tá fazendo o almoço. Aí, quem quiser a receita do ekimandio, tem lá no nosso canal já. É só procurar ekimandio ou mamajima. E aí vai aparecer. Pode procurar no Google, ou no YouTube mesmo, já vai aparecer. Às vezes eu faço... A maioria das vezes a gente faz no forno a lenha. Mas hoje nós tá com preguiça de ligar o forno, sabe? Colocar lenha, quer dizer, colocar carvão lá. Aí eu vou... Eu vou fazer no... Eu vou fazer no... No forno elétrico, mas pode ser. É que a única diferença de colocar no forno a lenha, É que ele vai mais rápido. Então ele não tem... O bolinho não cresce, que não é pra crescer, né? E ele dá aquela... Ele fica bem moreno rápido. Então no forno convencional, eu coloquei no máximo. E quando estiver bem quente, daí eu vou colocar lá. Ah! Qual que é o cardápio hoje aí? Pimentão. Pimentão com misso. Tem receita também. Tem receita. É? Receita? Tem frango de ontem pra fazer, tá? Filé de frango. Aí, ó, gente, eu passei ovo com shoyu e açúcar por cima, ó. Pra ele dar aquela corzinha. E aí eu vou colocar aqui, ó. O forno tá bem quente já. Os 300 que eu coloquei. É no máximo mesmo, pra ele não dar até poder crescer muito. Aí eu vou deixar até dourar. É rapidinho mesmo. Quando a gente coloca ali naquele forno com carvão, com brasa, né? Mas demora também uns 5 minutinhos, por aí. Vamos ver. Tô quase acabando. A Bá não teve que fazer nenhum, né, Bá? Hoje a Bá tá só de ajudante. Não deu nem hora do almoço ainda. Tô rápida até. Acorda que é hora do almoço. Hã? Quase. Que é hora do almoço? É. Depois o Bá já vai experimentar, né, Bá? Pra ver se tá aprovado. Que nem aqui, tá? Ficou bom? Ficou bonito? Sim. Ó. Tudo no forninho. Deu uma tostadinha. Aham. Depois da melancia. Hoje eu vou lá catar o Taquenoco, hein? Ali? É. Uns 20 quilos. Quer ir? 20 quilos. Acho que não tem, hein? Acho que tem, Bá. Tem barulho? Tô grossão assim, ó. É? 20 quilos. Acho que é... Bate a vai comigo dessa vez? Ah, não. Leva o Felipe. Eu vou trazer e cozinhar aqui. Ó, gente. Tem meus pedidos de Taquenoco. Então eu vou lá buscar pro pessoal que pediu pra mim o que eu queria comprar. Vou passar no protetor solar e vou mostrar pra lá. Calça. E vou botar a bota. E repelente. Ó, Bá. Ó, tô pronta pra ir lá, hein? Não, olha. Pegar Taquenoco. Ó, tem o repelente agora, porque tá cheio de cutuca da outra vez que eu fui. E protetor solar, ó. Não. Não. Ela vai levar o peletinho. Eu tô contentou. Não é? Com o saco. Acho que o saco é melhor, né? Eu vou trazer limpo já. Ah, limpo? Cortado e limpo. E aí, ó. A Karen que me deu esse protetor solar, ó. Karen? Prudente. 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 Ó, vai assim, ó. É? É, já tá protegido. Hum. Hum. Ué, Bá, já não ia deixar essa panela de molho? Porque essa daí do feijão, a gente tinha deixado só essa, porque aí ia colocar no freezer. Aí, Bá, repelente também. É? Tem mosquito? Pra caramba lá, nossa. Não, conforme a dia. Nossa, tinha um ninho de mutuca lá da última vez. Hum, que cheiro. Esse aí? É, ó, do repelente. Sai. Sai. Aí, eu vou botar uma luva, porque costa bastante aquele lá, né? Hum, ali tem luva. Na bavelã. É isso. Chegamos. Ó, é aqui onde tem a... Você já conhece. Acho que eu já vim aqui várias vezes mostrando agora. Mas, ó. Vem de volta. Tá nascendo os botos. Esses daqui, ó. Desse grandão aqui, ó. Ó lá. Que coisa bonita. E aquele ali, ó. Já tem vários. Olha quanto. Ó lá. Ó. Esses grandão aqui, ó. Dá pra pegar, porque tem parte lá em cima molha ainda. Dá pra aproveitar. É gostoso aqui. É gostoso aqui. Dá lá no ponto, pra ver se tem... Ah, tem um lá no meio, mas... No meio é difícil de pegar. Vai nascer lá mesmo. Não trouxe a gaia, nem o titico. Porque eu não consigo ficar de olhos neles daí. Ó, quantos aqui tá tendo? Mais um no meio. Ó, mais um aqui, grandão. Nossa, tem um monte aqui. Mais dois aqui. Grande também, já. Vou deixar aí a cama. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 É esse aqui. Esse aqui dá para comer tudo. Aqui ainda dá também. Só que tem que tirar um pouco mais. Está molhinho. Aqui ainda está a cabina. Olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Obrigado. 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 Ah, Tinha, mas nossa, minhas costas tá moídas. O quê? Ai, e cheio de pelinho. Olha. Ó. O que que é isso? Olha como é que fica, pinicando. Vai pegar um monte de pelinho em você, viu? Olha o zoinho dele, como é que ficou, gente. Ficou bom, né, o zoinho dele, Vá? Ficou bom, né, o zoinho dele? Olha lá. É assim, não, meu amor? É assim. Olha lá. Tô cheio de pelinho na roupa. Esse pelinho que coça. Ai. Tá bom? Tá bom? É? Tá bom, né? Que gostoso! Ó, que bonitinho. Tá bom, vai comer a sua comida. Olha, já coloquei bicarbonato, já tô dando uma cortada, vou cozinhar. Tem um monte. Né, Dico? Dessa vez, Bati, não ficou descansando, né? Não foi lá comigo. over com a sua filha. É. É. Hum, tá bom. Bastante, não? É. Vamos comer até aqui na coisa? Hã? Vamos comer até aqui na coisa? Vamos. Então ficou bom? Então ficou bom? Olha. Você tá lá em noite o que eu com a tarde? Hã? Ah, você deixou tudo bom? Esse aqui é os mais feitos, hein? Verdade? Verdade. É. Botei bastante farinha. Querida. Querida, né? Hum. O anco tava grosso. Tava grande. Aí tem uns que ficou alto, assim. Fizemos o anco ontem, né? Comer a minha pipoquinha. Né, Digo? A Bá falou que queria o mais feio. Colher. Esse tá feio. Tá duro esse? Hum. Nossa, mas até que é. Acho que eu vou empalar esse daqui também, hein? Vou vender tudo, Bá. Não, não. Eita. Nossa, mas não vai jantar, porque já comeu uma bacia de pipoca. Maia que manda. Ó, gente. Pra janta, estamos fazendo um carezinho. Coloquei bastante carne. Frango. Temperamos com doio, sal, pimenta do reino, alho. Aí, ó, gente. Eu venho aqui no estoque da Bá, onde ela guarda todo o tesouro dela de care. Tudo isso aqui é care. Vamos ver. Esse aqui tá escrito, ó. Kokumaru care. Onde que sabe que é ardido ou não? Corê. Karakuti. Ah, karakuti? É. Esse é quatro. Mas quatro de... Cinco é muito ardido. Quatro pratadas. Não. Vezes dois. Ah, oito pratadas. Não. Aqui tô falando, ó. Não. Cinco é o mais ardido ou cinco é o menos ardido? Cinco. Karakuti. Ah, cinco, karakuti? É. Ah, então esse aqui é quatro de cinco. Esse aqui, ó. Medium hot, ó. Médio. Esse aqui, ó. Gostar. Karakuti. Ah lá. Karakuti. Karakuti. Esse é mais ardido, né, ó. Ah, não, ó. Esse aqui é um... Ah, é. Esse aqui é mais ardido, tá? Bá, tia, gosta do mais ardido, né? Não. Se eu colocar bastante, é mais ardido. O que que é kokumaru? Kokumaru. Kokumaru? Kokumaru. Não sei. Aí, ó. Batata picadinha também. Nossa. O que? Bastante é... Gou. Coisa, né? Gou. O que que é gou? Gou é... Como é que é? Gou é assim... Mistura? É, mistura. Bastante ingrediente. É. Ó. E agora, ó. Aí, agora, ó. Coloca a água. Puxa vida. É bastante demais, né, não. Gula. Quer tirar? Não, não. Não tira, não. Ó, aí coloca a água até cobrir os legumes, ó. Assim já tá bom. Olha a panelona. Nossa. Bastante carne dessa vez, hein? Carne, frango. Bora de hot. Ardidão. Ó, já colocamos tablete aqui. Colocamos uma caixa cheia. Quer dizer, uma caixa inteira do carinho. Jogamos já aqui e ele vai de sua mãe. Aí, ó. Tô indo buscar o professor. Que ele é o amigo do meu pai. Pra ele jantar com a gente. Que ele é o Dorakari. A gente chama ele de professor porque ele dava aula mesmo. Ele era professor de faculdade. E aí, faz muitos anos que ele conhece aqui meu pai. Que ele é amigo, né? Então, ficou professor. Ó. Ficou prontinho. 10 por centímetros. Um? O肉. 20 por centímetros. 15 por centímetros. 40 por centímetros. Vou olhar pra vocês. Oh, com o papinho da Satos'am acabar. 20 por centímetros. 20 por centímetros. 20 por centímetros. 20 por centímetros. Tchau, tchau.